As frases para entender Jean Piaget A inteligência é o que você usa quando não sabe o que vai fazer O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas E não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram Pensar é agir sob objeto e transformá-lo O que vemos muda o que sabemos O que sabemos muda o que vemos A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano O ideal da educação não é aprender ao máximo Mas antes de tudo, aprender a aprender É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a aprender Antes, durante e depois da escola O ser humano é ativo na construção do seu conhecimento E não uma massa disforme a ser moldada pelo professor O conhecimento não pode ser uma cópia Visto que é sempre uma relação entre o objeto e o sujeito Se você seguir uma criança Sempre pode descobrir algo novo O conhecimento não pode ser uma criança E não pode ser uma criança E não pode ser uma criança É muito interessante Então, assim, até a próxima A casa é uma criança Amém.